Oi, meu amor! Como é que você está? Estou bem! Super bem e feliz de estar aqui com você. Vou botar um óculos e eu não vou enxergar nada. Boa tarde! Que horas são aí em Portugal? Nove da noite. Ah, ok! Menos mal, né? Que geralmente eu faço live das cinco às sete da noite. Ainda bem que escolhi cinco horas para não ficar muito tarde. Carolina, olha, nessa quarentena eu fiz acho que 20, 21 lives com pessoas muito bacanas de todas as áreas. E você é o que eu fiquei mais nervoso, porque é um mundo tão diferente do meu. Imagina! Eu que estou nervosa, imagina! Primeiro que foi assim, né? Eu amo a Edis, a nossa amiga, a Laguia mais incrível de Paris. E foi lá que eu conheci o teu trabalho, né? Aí eu fui olhando o teu Instagram. Meu Deus, porque hoje em dia todo mundo fala de rede social, mas você fala com propriedade. É uma coisa que você sabe e muito. Olha, Bru, Fabrício, um beijo. Deixa eu ver quem é que está aqui. Já faz alguns anos que você trabalha com isso. Eu queria que você contasse um pouquinho a sua história. Sim, sim. Falo com prazer. Então, vou mandar um beijo para a Edis, né? Para a Edis, é onde tudo começou. É, proporcionou esse encontro. Ela até falou que ia estar aqui na live, querida. E, olha, tudo começou há mais de 20 anos atrás, que eu trabalhava em grandes empresas, como gerente de marketing mesmo, no tradicional mundo corporativo. E tem mais ou menos cinco anos que eu pedi demissão, duas vezes seguidas. E falei, vou empreender e ser livre, né? Vou entrar nesse mundo aí. Então, foi numa época, como a gente fala, que tudo era mato. Estava bem no início. A gente fala que o mato era alto. E fui desbravar mesmo o iniciozinho do empreendedorismo digital no Brasil. Porque eu queria ter essa oportunidade de morar em qualquer lugar. Ah, eu tinha esse sonho, né? Outro dia eu vi você falando de sonho. Estava dando uma olhada também no teu performance, a gente acreditar no sonho. De onde a gente vem, para onde a gente vai, né? E eu acredito muito nisso. Eu tinha esse sonho de criar um modelo de trabalho de vida que um dia eu pudesse morar onde eu quisesse, estar em qualquer lugar, estar mais próxima da minha família. E foi o que eu fiz há cinco anos atrás. Pedido emissão, comecei a fazer os tais infoprodutos, os cursos online. Entrei para o mundo da educação digital, que agora está um boom, né? Todo mundo fazendo curso online. Mas eu já estou aí, ralando. Exatamente. Foi. Eu, Jouto, você sabe com propriedade. Eu vasculhei teu Instagram inteiro antes de te convidar, né? Você fala com propriedade. Bom, nós estamos passando uma tragédia sem precedentes. Toda coisa aqui no Brasil, infelizmente, está muito feia. E aqui nos assistindo tem pequenos empresários, médios empresários, donos de salão, tem grandes, tem poderosíssimos, né? E nunca se falou tanto em redes sociais. Está todo mundo... Eu acho que essa quarentena foi marcada pelas lives, muitas lives interessantíssimas e muito porcaria. A primeira pergunta que eu queria saber, né? Todo mundo que está em casa desesperado, loja fechada, salão fechado, como fazer dinheiro na internet? Eu sou sincera. Eu vou abrir meu coração para você. Eu tenho milhões de seguidores. Eu não sei se é porque eu tenho cara de ser muito caro. Ou eu não sei se é porque as pessoas sabem que eu tenho uma marca. Ou porque eu era da Avon durante anos, né? Eu só ganhei dinheiro uma vez. Um anúncio mordendo o chocolate da Copenhague, que foi uma grana. Então, estou aqui para aprender também, hein? Que maravilhoso. É como fazer dinheiro... Sinceridade total, né? Isso que é bom. Eu não tenho segredo. Muito bom. Olha, Marco, assim, são muitos modelos de negócio, né? Eu vou começar falando daquilo que é a maneira que eu ganho dinheiro. E também vou abrir para você que esse mês da quarentena, apesar da... É um paradoxo, né? Apesar da gente estar vivendo crise, muita tristeza, muita gente perdendo emprego, para quem está vendendo produtos digitais, ou seja, que tem um produto de conhecimento, o boom de vendas foi uma coisa enorme. Então, assim, esse mês, o meu negócio aumentou seis, sete vezes mais em relação ao ano passado, ao mês passado, né? Então... Eu acredito piamente que eu tenho uma marca, né? A Mab fazendo... E novinha ainda, fazendo muito sucesso. E quando começou a quarentena, né? Eu fiquei desesperado, os distribuidores, tudo cancelando, todos pedidos, palestras canceladas, eventos cancelados, né? Onde eu ganho uma grana. E, em compensação, o online, por exemplo, a minha marca na Beleza, na web e na Sephora, nunca vendeu tanto. Exatamente, exatamente. Porque, assim, se por um lado está faltando dinheiro, as pessoas estão com medo, né? E no sentimento de medo a gente retrai, por outro lado também as pessoas estão economizando em muitas outras coisas. Então, assim, o dinheiro, ele continua circulando, ele continua trocando de mão. Só que o que mudou foram as necessidades, os desejos, as possibilidades também. Porque a questão aí da tua área, que é a beleza, a estética. Eu tenho muitas seguidoras da área de estética, muitos clientes também. E, realmente, a gente está vivendo um momento muito atípico, muito especial. Porque é o segundo maior mercado, é o Brasil o segundo maior mercado no mundo, né? De beleza e estética. E as pessoas estão que nem um ermitão, com a unha horrível, cabelo à raiz branca, né? A quarentena já deixa a gente para baixo. O medo do inesperado, né? Exatamente. O medo é o pior sentimento que tem. Mas, em compensação, né? A gente que estuda um pouquinho, tipo, quando terminou uma peste, ou uma guerra, estourou grandes nomes da alta costura, né? Ou, por exemplo, a mulher está em casa e está desesperada, me mandando DM, e comprando até cosméticos, shampoo no supermercado, porque entrega no delivery, né? Sim. Então, e outra coisa, eu acho que eu fazia um grande erro, eu quero que você me explique, você é minha guru agora, hein? Vamos lá! Com muita honra! Com muita honra, né? Pode, deve! Eu tenho um salão maravilhoso, eu vendo a minha marca, vendo as marcas poderosas, e eu nunca tinha feito o e-commerce, porque eu falava, dá trabalho, é uma grana, e como que eu vou competir com uma beleza na web, com uma seforra? E hoje em dia eu me arrependo que eu poderia estar vendendo o meu e-commerce nessa quarentena, porque eu daria instrução para a mulher o que ela usar, uma experiência para ela, e ela ia no meu e-commerce, e eu não tenho. Eu estou errado? Me fale sobre isso. Se você está errado de não ter? De não ter. Porque eu falei, como que eu vou ter um e-commerce e competir com uma beleza na web? Eu estava errado, né? Sim, sim, com certeza. Mas assim, o bom das crises, o lado bom das crises, se é que a gente pode encontrar algum lado bom dessa crise, em especial, porque ela é muito diferente de tudo, né? Ela não é só uma crise financeira, é um momento que, é uma crise da saúde. Então, tem coisas crescendo, e ao mesmo tempo, outras coisas indo para o buraco, a gente fica ali naquele conflito de sentimentos. Mas, se tem um lado bom, é essa quebra de paradigmas, de todo mundo, de forma muito rápida, muito radical. Então, assim, quem achava, ah, eu não preciso, eu não posso, quem tem crenças muito arraigadas, nesse momento, foi tudo por terra. Quem podia imaginar que a minha mãe, por exemplo, que tem 60 e poucos anos, e está no corredor do apartamento, do prédio dela, fazendo atividade física com personal trainer, na videocall, na videocall, no celular dela? olha, eu me senti assim, um é, eu mal, porque a vida inteira, eu sempre amei ler, eu lia muito, depois do boom da internet, é uma coisa tão fascinante, que eu gosto de ver decoração, gosto de ver moda, gosto de ver comida, gosto de ver viagem, quando eu vejo, é, três horas da manhã, eu estou lá conectado, né, Carol? e nunca mais eu voltei a ler, nessa quarentena, né? Pois é. E o que eu queria te perguntar, que eu deixei até, primeira vez que eu faço um caderninho de anotação, para você falar para a gente, né, pensa que aqui tem todas as áreas, tá? Desde gente que vem de brigadeiro, até milionárias, tem tudo, né, que acho fascinante, isso que é a vida, né, gera empregos, flor, então, por exemplo, é um momento, né, Carol? todos meus amigos, restaurantes chiquérrimos, que não faziam delivery, Marcão, pelo amor de Deus, estou com o restaurante fechado, estou fazendo delivery, dá para você postar aí, estou te mandando um filé, manda, é hora de nos ajudarmos, flores, olha que coisa linda aí, eu ajudei eles, né, o André Pedrotti, eles, num dia nasceu a We Flowers, porque... Sim, é rápido. porque flora preço de custo, para não evitar demissões, que milhares de pessoas trabalham nesse segmento, assina-se um business, em um dia, em 24 horas, então, eu queria que você me falasse, modelos de negócio hoje, para ganhar dinheiro na internet, o que você sugere, para quem está nos assistindo, a live está bombando. Eu comecei a falar do primeiro modelo de negócio, que é o mais rápido, e o que requer menos investimento, que é você vender conhecimento, e eu já tenho algumas pessoas, do meu próprio relacionamento, que também já pivotaram, a gente usa muito esse termo no empreendedorismo, que é pivotar o negócio, ou você pivota a sua linha de produtos, ou você pivota a forma de você entregar um produto, Então, por exemplo, eu tenho um dermatologista, que é até muito conhecido em São Paulo, o doutor Jardes Volpe. Adoro, meu amigo. Pois é, Jardes é meu cliente, meu amigo, e a gente, agora, recentemente, eu fiz uma live com ele, para contar o estudo de caso dele, para a minha audiência. O Jardes teve que fechar a clínica, e, pela primeira vez na vida, estava com tempo em casa, sobrando, porque ele tem uma agenda muito cheia. Então, definitivamente, para algumas pessoas, o problema não é o dinheiro, a falta de dinheiro. Ele não fez por isso. Foi uma oportunidade dele pivotar o negócio dele para infoproduto, para curso. E, rapidamente, em questão de duas, três semanas, aproveitando a audiência que ele já tem, mas aí vale-se dizer que o trabalho de construção e engajamento de audiência não foi do dia para a noite, ele já vem fazendo esse trabalho muito bem. Então, é um ativo quando você constrói, quando você engaja uma audiência, porque, já diz o ditado, quem tem uma audiência tem um negócio. Você pode ter um produto e não ter um negócio, mas, se você tem uma audiência, você pode ter um negócio. Rapidamente, porque você pode entender o que a audiência quer. Eu tive câncer, fui capa de veja, a minha história virou um best-seller. Eu fiquei, eu tenho um salão gigante com 149 funcionários. e o meu negócio não quebrou, porque eu sou o pilar do salão, porque eu estava lá, literalmente, morrendo no hospital e postando serviços de todo mundo, de maquiador, de esteticista, de cabeleireiros. Então, caiu? Caiu. Tipo, 9% no máximo, mas continuou o business, continuou aberto e funcionando, tudo graças à audiência que eu tinha. Mas, também, eu sempre vislumbrei. Quando eu vi, eu era o mago das capas das revistas, quando eu vi que as revistas começaram a cair, eu falei, as revistas não vão ter muito tempo de vida. Eu ia muito para Nova York, o que é ter esse Twitter? E já abri uma conta. Então, o meu Twitter tem 12 anos. Olha, é muito tempo. Você é totalmente precursor. Desde que começou, né? Então, indiretamente, eu fiz dinheiro, sim, na net, porque eu posto todos os meus funcionários, né? Mas, deixa eu completar o doutor Jardes. Então, o que ele fez? Ele fez uma pesquisa, com a audiência dele, rapidamente, para identificar as maiores dores que a gente chama, dores em marketing que a gente chama, são as necessidades, os desejos, os interesses da nossa audiência que poderiam, que a gente poderia atender com um produto, um serviço, uma solução, né? Porque, no fundo, ninguém vende produto, ninguém vende serviço, a gente vende uma solução, a gente tem que ser um caçador de problema. Onde é que está o maior problema? Onde está o maior problema? Onde está a dor mais urgente? É lá que a gente vai lançar o nosso produto, né? Então, o que ele fez? Ele pegou as lives dele, que ele fazia uma vez por mês uma live dominical bem legal, bem engajada, bem intensa, e viu aquela que tinha tido o maior número de visualizações, o maior número de engajamento, e ele fez com isso uma rápida pesquisa de mercado e decidiu lançar o curso online e lançou. Em três semanas, já está na segunda turma. Então, assim, em nenhum momento, ele parou, né? Ele só pivotou. Então, ele deixou de vender o serviço com as mãozinhas dele e fez a turma de 200 alunos na primeira, 200 na segunda, que se chamava Pele na Menopausa. Então, foi um projeto para mulheres já que estão pré-menopausa ou que já estão na menopausa e ele fez os encontros online, ao vivo, em quatro aulas e fez toda a orientação para essas mulheres aprenderem a cuidar da pele, prevenção, produto, tudo isso. Então, isso é um exemplo de pivô de negócio, como a gente fala, num momento de uma crise em que você realmente tem que olhar o que você tem, os ativos que você tem e se reinventar. No caso dele, ele tinha um ativo muito forte que era a audiência, a base de fãs. Mas eu vou te dar um outro exemplo de uma cliente que tinha... E quem tem poucos seguidores, por exemplo, quem não tem como a gente, como fazer nesse momento? Não é uma questão de quantidade de seguidores, não. é muito mais o tipo de conteúdo que você está postando, estrategicamente pensado, para educar a mente do seu público em direção àquilo que você vai vender. Então, você tem que gerar muito valor com esse conteúdo, mas o tempo todo pensando, esse conteúdo, eu estou gerando valor, estou ajudando, estou transformando, mas ele, de certa forma, ele está educando a mente do meu público para querer aquilo que eu vou oferecer? Porque o conteúdo tem que se monetizar em algum momento, senão fica inviável você sustentar. A produção de conteúdo gratuito é um modelo de negócio para preparar para uma parte, uma pequena parte da audiência comprar de você. Senão, isso não é um modelo de negócio, senão isso não se sustenta. Exatamente, porque, por exemplo, pode, com todo respeito, não estou querendo falar mal de ninguém, mas, por exemplo, tomar paniquete, pode ter milhões e milhões de seguidores, mas é porque é gostosona, já pousou para a Playboy, e aí uma pessoa ter 10 mil seguidores, mas é focado. Uma grande marca francesa fez um evento no meu salão, um grande lançamento, a L'Oreal, e para mim é três dias de festa, de mega evento, só é focado em influenciadoras, blogueiras, para mim, a surpresa eram, assim, todas que não tinham muitos seguidores, mas tinham consistência, ó, Sim, consistência, a palavra é essa. E o fitness, sabe, a outra, era uma chefe de cozinha, mas ela gosta de cabelo, sabe, então foi um evento que teve a maior repercussão, né, não foi aquelas, ai, pagar uma, eu acho que, sem contar, né, e não uma boa, essa semana, acho que até arrumei confusão, e eu não sou disso, que o mundo está literalmente desabando, e essas blogueiras numa bolha, postando, bolsa da Chanel, bolsa da Hermes, eu acho, eu falo, meu Deus, é o fim do mundo, que país que elas vivem, né, então eu acho que para esse novo mundo, ou elas vão começar a fazer assim, e já estão fazendo assim. Já está, inclusive eu postei um texto essa semana, do site Update or Die, que é uma galera publicitária que escreve muito bem, super criativa, e o texto do blog falava justamente sobre, tipo, acabou, não tem mais, está todo mundo em casa, na quarentena, não dá mais para viajar, fazer aquelas paisagens lindas, instagramáveis, é vida real, e as pessoas estão cansadas, isso é uma tendência mesmo, de fato, comprovado, já tem muita pesquisa sobre isso, é aquele feed perfeito, isso é uma coisa que está caindo por terra. Eu estou amando ver as famosas com cabelo branco, sem produção, de boletom, camiseta rasgada, como é vida real, né gente? Vida real, isso conecta muito mais, muito mais, né, e a gente tem várias matérias que saíram na imprensa, mostrando influenciadoras, que tem milhões de seguidores, essa foi notícia em vários lugares, e ela tentou vender, fez um lançamento de umas camisetas, né, e vendeu, parece que vendeu 30 camisetas. Isso aí, quem procurar no Google vai ver, e aí depois ela desabafou e fez uma declaração decepcionada, né, com a própria audiência e tudo, por quê? Porque o modelo de negócio de influenciador é muito diferente desse modelo de negócio que eu estou falando, que é você vender o seu conhecimento, se você for uma pessoa competente, se você gerar o conteúdo gratuito de valor, para dar uma amostra daquilo que você tem, tipo, você... Traduzindo, né, vamos ver se eu entendi bem, por exemplo, eu sou o rei, meu repicado é famoso no mundo inteiro, eu posso dar uma aula do segredo, a arma secreta do meu repicado, ou como fazer uma capa de revista, se o cara é um belo colorista, ele pode dar uma... Super específico. Você acabou de criar um produto aí, amor, o rei do repicado, pode montar a turma aí, que você vai ter, já vai ter um monte de gente para pagar, pode mandar o link que a galera compra aí, pode mandar o link. Eu aposto com você que, da mesma forma lá que o doutor Jardes tinha uma demanda reprimida de muitas seguidoras que adorariam estar com ele, né, em São Paulo, numa consulta, e nunca puderam por algum motivo, ou porque estão distantes, ou porque... Mas o online viabilizou uma coisa que as pessoas antes não tinham. E você, Marco, que é uma referência para muitos cabeleireiros e para a sua área, você tem muita autoridade na sua área. Se você lançar amanhã uma mentoria e fizer algumas aulas online ensinando uma habilidade específica, super focada, super nichada, para aquelas pessoas que se inspiram em você, que te admiram, você vai ter uma turma fácil aí. Fechando aí. louco para te fazer uma pergunta, eu não podia esquecer. Site ainda é importante, Carol? Super importante. Tem um site bacana? Porque me parece que todo mundo foi atrás do Instagram e esqueceu de tudo. Por que o site é importante? Olha, as redes sociais têm até um apelido que a gente chama no marketing digital que é casa alugada. A sua casa verdadeira, oficial, aquela que você tem controle, é o seu site, tá? Onde as regras da rede social podem mudar amanhã e você pode perder toda a sua audiência. Algoritmo, o tio Zuki lá pode mudar tudo. Isso não nos pertence. Isso é uma vitrine. A audiência foi construída a partir do nosso trabalho, do nosso conteúdo, mas a gente não manda em nada aqui. A gente não pode definitivamente depender de uma rede social. Você lembra da época das fanpages do Facebook? As fanpages. Lembro. A mesma de ontem para cá está estranho. O Instagram não está deixando mais você salvar a live por 24 horas. Em um minuto, quando eles veem que a coisa está borbulhando e eles não estão levando grana nisso, eles já mudam tudo, né? Exatamente. E o seu site é assim, primeiro, tem uma questão de credibilidade, né? Se uma pessoa te conhece na rede social e ela quer comprar alguma coisa ou te contratar para alguma coisa, quanto mais caro, maior o desembolso dela, mais ela vai te investigar. Porque uma compra, ela provoca, quanto mais pela internet, ela provoca aquela desconfiança natural. Não é uma coisa tangível, concreta, como se você estivesse indo ali na farmácia, pega um shampoo, óleo, cheiro. Não tem essa concretude de um produto físico, né? Então, hoje, as pessoas, o que elas fazem? Elas veem o rastro digital da pessoa, elas vão no Google, elas digitam o nome da pessoa, elas digitam o nome da empresa, elas vão no reclame aqui para saber se tem alguma coisa, né? Exatamente. E um rastro digital não se apaga. Uma vez no Google para sempre no Google. Por isso que a gente tem que, inclusive, cuidar muito da nossa reputação. Então, o que o site faz? A pessoa te conhece ali na rede social. Espera aí, deixa eu ver quem é essa menina. digita, ela vai chegar numa casa digital sua, arrumada, organizada, onde ela vai ler um pouco mais sobre você, onde ela pode ver os artigos, ela pode ver um pouco mais do que você escreve, ela pode ver os seus vídeos, ela pode ver depoimentos. Por exemplo, se você entrar no meu site, tem vários depoimentos de clientes meus, porque isso é uma peça fundamental para dar segurança para as pessoas. A Carla mesmo está falando nos Estados Unidos é assim. É verdade. Exatamente. Outro detalhe, o site, o domínio é seu e você tem o pixel do Facebook. O que isso quer dizer? Eu consigo fazer anúncio depois no Instagram e no Facebook só para as pessoas que visitaram o meu site. Então, eu consigo segmentar e saber ter um domínio de que audiência é essa que pisou no meu site. Que é um público quente, é um público super interessado. eu posso, por exemplo, captar o e-mail da pessoa e construir a minha lista de e-mails que eu não dependo de ninguém, de algoritmo, de nada. É um contato direto. E lista de e-mail é uma coisa que faz muito dinheiro. Exemplo, se você agora quiser lançar a sua mentoria do rei do repicado que a gente acabou de criar aqui, se você tiver lá 10 mil cabelereiros cadastrados na sua lista de e-mail, um e-mail vira um gerador de caixa para você. Porque um e-mail que você dispare é possível que você feche uma turma com 100. Se você estiver cobrando 1.500 reais, 2.000 reais nessa mentoria, isso são 200 mil reais. Você está entendendo? É o ativo que está ali na sua mão. A audiência é uma coisa meio uma fumaça. É meio etéreo, né? Eu fiz um post ali, eu não sei quem viu, quem não viu. Por isso que está se usando muito o grupo de Telegram, por exemplo. Porque você convida a sua audiência das redes sociais, põe no Telegram e no Telegram entrega 100%. Só se a pessoa não estiver acompanhando. Mas não existe essa possibilidade de não entregar. Eu tenho lá 8 mil pessoas em pouco tempo que eu convidei. Estão lá no meu grupo do Telegram que eu falo diretamente, é um contato direto. Que é o que a gente chama de lead. Você tem que ter o lead. O lead é o contato. Seja o e-mail, seja o telefone. Uma forma de você acessar diretamente o seu seguidor. Você pode fazer vendas também pelo WhatsApp? Pode. Claro que pode. O WhatsApp hoje está muito limitado em relação ao Telegram que está muito mais avançado em termos de funções, em termos de recursos mesmo. Agora tem os bots do Telegram que é a última novidade que eu estou adorando. E não tem a limitação de público. Porque para você hoje ficar fazendo um grupo do WhatsApp, aí chega lá 200 e poucas pessoas, aí você tem que fazer outro, outro, outro. Fica ingerenciável. Você não consegue aumentar, escalar isso. E o Telegram chegou com... Você consegue botar uma live lá. Então, eu gero muito valor exclusivo lá. Por exemplo, essa nossa live. Eu baixo, você vai ficar aqui 24 horas no seu canal. Mas eu vou baixá-la também. Depois das 24 horas, só quem está no meu grupo do Telegram tem acesso a esse conteúdo exclusivo. Porque eu vou botar lá a live. Olha só, olha que incrível. Carol, eu preciso saber. A hashtag é importante e como usá-las e quantas no máximo? Tá, vamos lá. A hashtag, ela continua sendo o recurso oficial do Instagram, né? Para você ser encontrado, indexado nas buscas. Então, sim, ela é muito importante. Ela é uma função característica do Instagram. passaram a usar em outras mídias e tal, mas ela é realmente um recurso do Instagram. E o que você tem que fazer é fazer antes uma pesquisa de que palavras o seu público-alvo busca no Instagram. Essas têm que ser as suas hashtags. Porque não adianta você botar a hashtag como adorno, como muita gente faz. Por exemplo, eu faço aqui uma brincadeira. Você até pode, mas só para dar uma firula ali na legenda. Digamos que é para dar uma graça. Porém, com a função de ser encontrado, ser indexado, você tem que ter feito um estudo antes. Quais são as palavras-chave do seu nicho? O que as pessoas, quando vão buscar mercado de beleza e mercado de estética, quais são as palavras que elas colocam? Por exemplo, Carol, uma mulher que ela quer cortar uma franja. Ela vai lá, hashtag bangs, hashtag franja, é isso? Provavelmente. Tem que conversar com o nosso público-alvo, tem que pesquisar e entender o comportamento para saber o que eles buscam no Instagram. Porque isso tem que fazer parte do nosso grupo de hashtags. E podem ser grupos diferentes. Vou te dar um exemplo no meu caso. Eu tenho um grupo lá que eu junto algumas hashtags, tudo relativo a marketing digital, por exemplo. Então, eu boto marketing digital, eu boto mídias sociais, eu boto Instagram, eu boto InstaTips, eu boto marketing de conteúdo, ou seja, eu pego todas as palavras de interesse de pessoas que podem estar interessadas naquele conteúdo que eu publiquei. Sempre tem que estar relacionado com o conteúdo. Aí, o que adianta, por exemplo, como muita gente faz, eu botar um monte de hashtag em inglês, porque elas são numerosas, são hashtags as mais buscadas, que têm o maior número de menções, e aquilo não vai significar absolutamente nada, porque vai trazer para mim um público que não é potencial cliente. Então, isso tem que ser uma coisa cirúrgica, tem que ser bem estudada, bem feita, né? Eu tenho um outro grupo que já é um grupo mais de empreendedorismo feminino. Quando eu faço um post que está menos específico de marketing digital e mais ligado às mulheres empreendedoras, que é um outro trabalho que eu faço, eu ponho um outro grupo, empreendedorismo feminino, empreender transforma, empreender mulher. E aí, a gente faz essa pesquisa no próprio Instagram, antecipadamente, e vê os volumes. Ah, essa tem 500 mil, essa tem um milhão, essa tem 300 mil. E você mistura essas que têm mais volume, que já são as mais buscadas, com outras mais específicas de nicho. Então, por exemplo, se você colocar estética, beleza, cabelo, salão, chanel. Se você botar isso, você talvez não apareça, porque elas são hashtags com números enormes, que você compete com milhões de pessoas. E não consegue entrar, é. É, mas no mesmo bolo ali, você pode colocar uma mais específica, que é franja, porque o post que você fez é sobre franja. Então, você tem que usar essa tática... Morena iluminada... Exatamente. Misturar as duas, entendeu? Para você ser mais possivelmente encontrado. Bom, a minha letra, nem eu mesmo consigo entender, mas acho que eu vou tentar. Uma ação de marketing recomendada para os autônomos e pequenos nesse momento de quarentena. tá. Vou dar um exemplo de uma cliente minha, que é muito pequena. eu até mandei um vídeo dela para você. Você viu que linda a história dela? Achei uma graça da santa. Exatamente. É. E tá bombando. Aquele vídeo super, super tá viralizando e todo... É o feedback. Ela tá vendendo muito lá e eu tô recebendo muito agradecimento, muito feedback por aquele vídeo que foi uma mensagem. Porque, caramba, você sabe, a época que mais vende mais que Natal é Dia das Mães, né? Sim, exatamente. Estamos todo mundo fechado. Então, é uma disparidade desesperador, né? Então, você tem de solução para a gente. Mas, então, mas o que ela fez? É isso que eu quero que todo mundo que tá aqui nos ouvindo pense fora da caixa. Ela ouviu um podcast onde eu falava sobre essa questão de pivotar. O que você tem agora nas suas mãos? Quais são os seus ativos? E se reinventa e muda, pivota para um outro produto que é mais fácil das pessoas comprarem agora ou mais alinhado com o que elas estão sentindo agora, né? Então, a gente tem que capturar o sentimento. Porque o que faz as pessoas, o que direciona, compra a emoção. As pessoas compram por emoção. Depois, a lógica, a razão, a pessoa vai lá e estuda os números, os fatos, os dados para validar a compra dela. Mas a emoção já comprou antes. Muito mais. Então, o que ela fez? Ela falou... Exato, eu compro o livro pela capa. Exatamente. Depois, você vai se informar. Ah, eu quero esse livro. Depois, eu nem leio, mas aí eu fico louco. O livro é uma coisa que... Exato. Mas isso está cientificamente comprovado. O que faz... As pessoas compram primeiro numa parte do cérebro emocional, que é o cérebro límbico, e depois elas validam a decisão de compra com as informações, os números, os fatos que vêm para o cérebro frontal, que é o neocórtex. Mas a decisão já está tomada. Quantas vezes eu chego para o meu marido e falo assim... Ai, amor, preciso que você me ajude a tomar a decisão. Eu fui ver um negócio assim, assim, assim. Ele falou... Por que você quer que eu vá? Porque você já comprou. Exatamente. Já está comprado. Você está me vendendo. Ele fala... Você está me vendendo o negócio. Você já comprou há muito tempo. Eu sou exatamente assim. Exatamente. Deixa eu falar da santa para o pessoal saber. É, que vale a pena. Está lá no teu Insta. Está lá no meu Insta. Então, o que ela fez? Ela pensou assim... Quais são os meus ativos? O que é que eu tenho? Eu visto as mulheres há 30 anos. Ela fala... Eu amo vestir as mulheres. Ela tem um ateliê e faz vestidos de festa, de moda. E aí, tudo fechado nessa crise. Os colaboradores em casa sem faturar nada. Ela falou... O que eu tenho? O que eu posso me reinventar? Tecido. Ela falou... Eu tenho um monte de tecido. Tenho tecidos lindos. Tenho rendas. Tenho tecidos bordados e tal. E o que as pessoas estão sentindo agora? O que elas estão precisando? Onde está a atenção das pessoas? Ela falou... Sagrado. Está todo mundo preocupado. Eu vou mexer com o sagrado. Que a esperança e a fé. Que a esperança e a fé. Então, o que ela fez? Ela pegou as imagens. Ela é muito devota. Ela até me mandou um áudio dizendo que é muito devota de Nossa Senhora de Pátima e de vários outros. Não, eu fiquei louco com as coisas que ela faz. Coisas lindas. Então, ela pegou os ativos, que eram os tecidos, e começou a vestir as imagens. E fez trabalhos lindos. Ela inovou do zero. Pivotou totalmente. Criou um produto do zero. E, simplesmente, ela falou estou a pleno vapor aqui no ateliê. Não dou conta mais de produzir. Por quê? Porque aí ela fez os stories, fez os vídeos no Instagram falando que era o presente para o Dia das Mães. Nesse momento. Eu fui a primeira a comprar. Comprei logo. Falei, que lindo, eu quero. Ela disse que está recebendo mensagem de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de tudo que é lugar. Está tendo que botar no correio. E já não dá mais nem conta de produzir. Ela falou, Carol, foi um divisor de água. Foi só uma chave que teve que virar. Um clique. Uma amiga minha. Desculpa te cortar. Perdão. Pode me dar bronca. Minha amiga era uma diretora. Ela trabalhava numa grande revista de Abril. Foi demitida. E aí, ela falou não vou trabalhar mais. Vou cuidar dos meus netinhos. E começou a fazer bolo, naked e caked. E aí, o pessoal da rua começou a gostar. Ela começou a vender só ali mesmo, na região dela. E aí, foi levar um de presente para mim. Eu nunca cobrei o cabelo dela. Só que tinha o selinho com o celular. Eu postei. E não vi. A vida dela virou de ponta cabeça. Começou a chover. Pedidos. Ela até pirou. Teve que ir no psicólogo, no psiquiatra. Minha filha, você pediu para o universo. O universo te deu. Ou você montou uma cozinha industrial agora. Ou para de dar bolo para o teu amigo famoso. Porque é um sucesso. E hoje em dia... E você pode ajudar. Imagina a satisfação. Você ajudou a pivotar o negócio dela. A vida dela, na verdade. É. Então... E isso tudo muito rápido. Agora, Carol, uma coisa. Tem como uma pessoa sem grana montar alguma coisa e dar um start? Com pouca grana, sim. Porque essa questão do... Com muito pouco, na verdade. Essa questão de você vender o conhecimento e fazer um curso. Empacotar o seu conhecimento. Não exige muita coisa. E outra coisa, Carol. Tem muita gente boa no Brasil inteiro, né? Com certeza. Eu viajo palestrando. Eu vejo cada cabelo. Menino, você é um talento. E ele sonha eu vim para São Paulo. E tem essa coisa. Chega aqui, é uma selva. É tudo caríssimo. Aluguel caríssimo. Né? A comida caríssima. Aconteça aqui na tua cidade. Você pode ficar milionário. Exatamente. Sabe? Use o seu poder. Começa agradecendo ao que você tem aqui hoje. Exatamente. Não. A gratidão é o... O grande ingrediente de ganhar dinheiro é gratidão, né? Vamos combinar. É o principal da prosperidade. É você reconhecer... Você acredita nisso? Eu também. Eu acredito muito. Eu acredito e pratico. E minha vida mudou totalmente de cinco anos para cá. Quando eu entrei, mergulhei mesmo em autoconhecimento, em desenvolvimento pessoal. Porque é muito difícil você segurar a onda de empreender, né? De largar uma carreira, uma profissão. 20 anos, pedir demissão como eu pedi. E, cara, encarar um negócio, construir um negócio sozinha sem se fortalecer do outro lado. É tipo impossível. Você tem que fortalecer o espírito, a mente, o tempo todo, né? Sabe, Carol, eu nasci num buraco, numa rua de terra e construiu, acho que na história do Brasil, nenhum cabeleireiro chegou assim onde eu cheguei, né? Não é orgulho não, nem ego. A sua história é maravilhosa. Eu admiro muito. Admiro. Eu acho que a vida é o seguinte, né? Por exemplo, a vida, eu tive um câncer. Eu não nasci para ter síndrome de porme, como os americanos chamam. Ai, porque eu, meu Deus. Não, sabe? Eu não queria ter tido um câncer, é claro. Mas eu tive, me aconteceu. A vida me deu um limão. Eu poderia ter ficado azedo, revoltado. Sabe, vou parar de trabalhar que eu não preciso mais. Que nada. Eu fiz uma bela limonada, me tornei um palestrante internacional, conto a minha história, impacto a vida delas, né? Claro. Agora, eu acho que a minha palestra eu cobro caríssimo. Faço de graça também, se for hospital, câncer, HIV, tudo que eu faço também. Ai, quando é uma Nestlé, eu cobro, é claro. Quando é uma Roche Suíça, como eu fiz, né? Cada caso é um caso. E eu me tornei assim, eu amo palestrar. Então, foi uma opção a mais. Eu mudei minha vida também. Toca na vida das pessoas. Eu faço palestra de 50 pessoas a 3 mil. Mas, para mim, não importa. Se tocar na vida de uma pessoa, já valeu. Claro, perfeito. E você, a forma como você reagiu à doença, né? E até, provavelmente, até uma gratidão você tem por ter passado por isso, senão você não seria palestrante, senão você não estaria compartilhando sua história, não teria dado uma virada, né? Então, a gente não tem jeito. A gente tem que praticar a gratidão o tempo todo, retribuir, devolver. Isso é o aspecto, eu acho que, primordial da prosperidade. Eu vejo, Carol, que as pessoas moram no apartamento de um quarto, dois quartos. Ai, por que eu não tenho um apartamento por andar? Não. Agradeço o que você tem hoje para você ter o que você quer amanhã. Simples assim. E eu acho que tudo na vida é repetição de padrões. Eu sempre amei biografia de pessoas bem-sucedidas, tipo Oprah, Richard Branson da Virgin, né? O importante é que nesses dias, eu estou no estado da quarentena, é lógico que eu me preocupo, eu tenho 150 funcionários, mas eu estou numa paz muito grande. Eu tenho um amigo meu que está pirando, tomando remédio, fazendo consulta por aqui com o psiquiatra, tomando tarja preta. Calma, gente. É uma coisa no planeta, não é uma coisa isolada nossa, sabe? É a maneira como a gente reage. A maneira como a gente reage é que faz a diferença, totalmente. Aí eu vejo nitidamente, né, Carol, com os profissionais. Eu que já trabalho há 33 anos, que eu já cheguei nesse patamar, eu já fiz 22 lives. Dá trabalho. Eu entrevistei político, presidente de empresas francesas, de moda. E eu tive que estudar para falar com eles, porque não é cabeleireiro, né? Você. Eu tive que entrar no teu Instagram, porque para mim é um universo diferente. Gente, eu sou um twitteiro, eu posto foto no Instagram. Você já entende disso com profundidade. É teu trabalho, né? E aí eu vejo cabeleireiro que faz 40 dias que não posta uma foto. E só reclama. Você liga para o cara, televisão, né? Pelo amor de Deus, eu me recuso. É só desgraça, desgraça. Eu vejo o último jornal da Globo, fico sabendo do gráfico. Lá do resto, eu tenho uma cabeça próspera. Eu penso assim, sabe? Deus me livre. Se meu business acabasse hoje e a minha mente é próspera, eu ia começar a vender bolacha cremecracker. Daqui a um ano, Carol, eu ia ter um atacadão na marginal só de bolachas. Perfeito. Você já sabe o caminho. Você sabe construir tudo de novo. Sabe. Porque não é o material. É muito mais o que está dentro de você, o que já ficou dentro de você. É exatamente isso, Marco. A gente tem que se reinventar. Você está se reinventando, fazendo um monte de live. Era a minha pergunta agora. Conhecendo um monte de gente. Olha, Carol, eu fiz uma pergunta aqui. Como construir uma audiência e vender para ela? Pois é. Então, vamos lá. Você, para construir uma audiência hoje, você precisa gerar conteúdo. Então, essa é a primeira coisa. Você tem que definir qual é o problema que você resolve na vida das pessoas. É a primeira coisa. Para você fazer o seu Instagram com um conteúdo voltado, bem pensado para aquele público que você quer atrair. Senão, você vai atrair aquela massa heterogênea de pessoas que cada hora é uma coisa, sem um foco, sem uma ideia central. E quando você for vender alguma coisa, você não está com a audiência certa. Então, o maior erro que as pessoas cometem hoje é... Ah, deixa eu postar qualquer coisa que me der na telha. Deixa eu postar a cada hora uma coisa diferente. Não. Tem que ter um eixo. Tem que ter um eixo temático central. E todo dia você tem que estar lá. Tem que ter consistência. É conteúdo todo dia. É agregar valor todo dia. Porque o que é um modelo de negócio? Um modelo de negócio, por definição, é assim. Qual é o segmento de clientes que você atende? Que você quer atender? Como você gera valor e como você captura valor. Então, a primeira coisa que você tem que entender é como você vai gerar valor para essas pessoas que você quer atender. Que você quer atrair. O que é importante para elas? O que elas querem aprender? O que elas querem ouvir? Quais são as dores que elas têm? Quais são as dúvidas que elas têm? Se você entrar na mente e fizer esse raio-x desse tipo de público que você quer atrair, eles vão ficar ali com você, te acompanhando. Porque eles estão extraindo valor. Enquanto estiver extraindo valor, enquanto estiver útil, enquanto estiver um valor prático para eles, eles vão estar ali, engajados, conectados. O engajamento só vem disso. Da gratidão das pessoas. Ninguém vai ficar horas ali comentando nos seus posts se não forem pessoas conectadas com você. Não vão. A coisa mais rara de uma pessoa hoje é o tempo dela. A gente tem que pensar assim. A gente está disputando o tempo da pessoa com outras mil estímulos que ela tem. Eu costumo até brincar, né? Se eu não fizer o meu trabalho direito e não vender alguma coisa que a minha audiência precisa, não vender com convicção um produto que eu acredito, ela vai na esquina e gasta o dinheiro com a farmácia. Porque o dinheiro... Ela entra na farmácia, se despeça e gasta o dinheiro todo. Porque assim, o dinheiro vai circular, ele vai trocar de mão. Então, ou você faz, se comunica bem... Uma coisa que você falou que é a sabedoria plena. Eu sempre li isso nos livros e a vida me mostrou. Estamos vivendo uma crise jamais vista na história, né? Mas o dinheiro não se jogou no mar. Não se atirou. Não, ele vai circular. Se você não vender, alguém vai vender. Alguém vai vender para ela, né? Sabe... Eu brinco muito nisso. A galera que me acompanha está querendo fazer curso online, está querendo aprender a vender online. Aí, outro dia, eu fiz um webinário, um webinar, né? Que é uma das formas de você vender. Você entregar um conteúdo, uma aula online. E no final, você faz um pitch de vendas. No caso, eu fiz um pitch de um produto novo que eu estava lançando. Um curso novo. E aí, eu falei, gente, olha só. Se eu fizer mal feito esse pitch aqui, não vender para vocês com amor, com entusiasmo, com convicção. Se eu não fizer uma boa oferta, se eu não explicar direito. Se eu ficar aqui cheia de dedo, cheia de vergonha de vender, com medo de vender. Vocês vão sair daqui, vão ali cruzar a skin. E o dinheiro que vocês iam dar para mim, vocês vão se dispersar e vão comprar tudo em creme, shampoo. Você está entendendo? Porque você está disputando o tempo todo as prioridades das pessoas. E se você tem alguma coisa que ajuda as pessoas e que resolve o problema das pessoas, você tem obrigação de vender para elas. Porque você tem uma solução para os problemas delas. Exatamente. Eu fico chocado como temos problema com cabeleireiros, né? Que eles não vendem produto. Meu Deus do céu, ele fez o serviço e no final ele não vai vender produto para a mulher. Em algum lugar ela vai comprar. Ainda está buscado comprar um shopping e traz outro salão. Exatamente. Vai gastar com um vinho. Que agora então, né? Tem certos produtos, falando agora de produtos em alta na crise, produtos, serviços. Olha quanta coisa aí está vendendo muito mais do que vendia antes. Então, bebida alcoólica, enlatados, eu li que está crescendo absurdamente. Porque é uma coisa mais fácil, né? Muita gente tendo que cozinhar sem empregada, sem nada. Então, nos Estados Unidos subiu demais a venda de enlatados. Produto de higiene, produtos, equipamentos de ginástica em casa. Não tem para vender. Está tudo esgotado nos sites. Equipamento de ginástica. Aquelas bicicletas, né? Eu mesmo comprei o Rosalteiro, escorda para fazer. Exatamente. Continuar a minha fisioterapia aqui. E aí o dinheiro, Marco, a gente tem que olhar assim, ó. O dinheiro é uma energia, né? Ele não é um papel. Ele é uma energia. Porque o que eu chamo de energia? Por trás dele estão os desejos de alguém, os impulsos de alguém, as emoções de alguém, as vontades de alguém. Então, a gente tem que olhar para o nosso negócio e ver assim. Para onde está indo o desejo e as prioridades das pessoas? Será que eu tenho alguma coisa para oferecer? Para dividir, né? Para participar desse bolo? E quem está vendendo, quem está podendo vender muito agora, que está tendo muita demanda, tem a obrigação de vender. Porque senão, como é que... As pessoas que estão vendendo são as que vão injetar dinheiro na economia, que estão podendo. Exato. Exatamente. Então, eu falei com o meu marido que a gente gosta muito de ajudar e estamos envolvidos, engajados. Se eu não tivesse melhorado agora, esse mês, meu faturamento não estivesse tão tranquilo, eu não ia poder estar fazendo algumas ações que eu estou fazendo, de ajudar algumas pessoas. Ia dar uma sensação. É um momento que todo mundo está ajudando e eu não estou fazendo nada, né? E graças a Deus eu posso. Graças a Deus eu posso. O meu negócio, por acaso, está num segmento que está tendo muita demanda, que está indo bem. Como eu te falei, tudo que é... Eu li um dado... E como você teve esse momento ahá, que os americanos chamam, né? E de ir para esse mundo do digital? Lá atrás? Há cinco anos atrás? Olha, estudando muito. Eu acho que eu sou... Onde você se inspira? Você teve algum livro que foi o divisor de águas na tua vida? Conta para a gente. Eu gosto muito de ler história de mulheres, biografia de mulheres. Então, esse ano, eu li Gisele Bündchen, li Michelle Obama. Eu gosto muito da Ariana Huffington, que é aquele... Eu adoro, que ela parou tudo para escrever um livro sobre o sono. Amei. Eu amo. Que é aquele... Assim, na verdade, quando eu vim para Portugal, eu tive que dar todos os meus livros. O único livro que eu não consigo dar de jeito nenhum, que veio comigo. Eu tenho Kindle agora, então é tudo no Kindle. Mas esse é o mais incrível. Quer ver? Esse aqui, ó. Ah, eu tenho esse livro. A terceira medida do sucesso. E ele mexe muito com pessoas que tinham a vida que eu tinha. Corporativa, maluca. Trabalhando 14 horas por dia dentro de empresas. Então, assim, eu e meu marido, a gente sempre trabalhou muito. E aí, chegou uma hora que eu falei, cara, eu quero... Esse foi o meu clique, né? Assim, eu quero começar agora para daqui a cinco anos eu tinha essa visão. Porque eu sei que vai ser difícil, o sucesso não vem do dia para a noite, não é uma coisa fácil. Então, não adianta você entrar agora no desespero da crise e achar que tudo vai acontecer de hoje para amanhã. Não é. Então, lá atrás eu tinha 36 anos quando eu decidi sair e recomeçar. Eu falei assim, onde eu quero estar aos 40? Onde eu quero estar aos 50? Isso é um segredo cabalístico. Eu faço, tem que ser a lápis. Onde... Isso eu aprendi em New York. Em um cabala center. A lápis não pode ser caneta. Onde você quer estar daqui a um ano, daqui a dois, daqui a cinco e daqui a dez. Olha, gente, para quem está vendo esse livro que a gente colocou ali também. A Ariana Huffington, ela é dona, né? Acho que é do Huffington Post. Huffington Post. E é considerada uma das mulheres mais poderosas e influentes do mundo, de Nova York, uma das três mais. Junto com a Oprah, né? Com a Michelle Obama. E no auge, no auge do auge, ou ela vende, ou ela passa a bola para frente e escreve sobre o que a vida mostrou para ela, da necessidade de dormir. Dormir. É. Hoje ela é muito conhecida no mundo. Faz TED Talks, palestras em cima dessa temática. E aí, olha a importância de você ser referência em um tema. Porque ela não é mais uma. Né? Ela é referência em uma coisa. E aí, quando eu falei aqui de como começar a construir uma audiência e vender. Primeiro, se pergunte. Qual é a sua grande habilidade? Sua habilidade única. E qual é a sua grande paixão? O que você domina muito e que você ama muito e que você poderia contribuir com as pessoas? Então, se você tem um tema que você ama muito. Porque eu digo que tem que amar porque você vai ter que estar o tempo todo estudando e sustentando aquilo. Quando você começa a produzir conteúdo, não dá para parar no tempo. Ah, eu produzi hoje e amanhã muda, amanhã muda. Você tem que trazer coisa nova, fresca, inovadora, novidade para as pessoas. E outra coisa que a vida me mostrou. Ah, mas hoje eu estou sem inspiração. Basta começar que a ideia vem. Exatamente. E é prática, né? O que faz a habilidade você se tornar habilidoso em alguma coisa é você ter a prática. Imagina você querer ser habilidoso em Instagram ou live do Instagram e você não faz pelo menos umas 10 lives para você se sentir totalmente à vontade. Você tem que fazer várias vezes. Tem que fazer muitas vezes. Daqui a pouco você está... A mesma coisa é foto para o Instagram, vídeo. Eu falo isso muito. Gente, não existe a Einstein da tesoura. Eu não sou mais do que ninguém. Só que eu sou incansável, né? Enquanto não ficava bom, eu fazia de novo, de novo, de novo, de novo. Até a hora, primeiro repicado que eu cortei na minha vida, ficou uma porcaria. O segundo, mais ou menos. Exatamente. O quinquagésimo já estava arrado. Depois de mil, meu amor, aí ninguém segura. A vida é repetição. Repetição. É, por isso que eu costumo falar, né? Olha, gente, se eu for dar uma dica para vocês. O maior investimento na carreira, sabe o que é? Tira o que você tem no banco, vende o marido, vende a esposa. Um celular bom. Aqui está a tua vida. Sim, hoje em dia, basicamente... Imagina que loucura. Eu estou aqui, estou falando com você em Portugal. Isso não é fascinante? É fascinante. Uma missa do Papa, você vê pelo Instagram. Sim, sim. Olha, agorinha mesmo, antes de entrar aqui na live com você, entrou numa live um cara que é a minha paixão. É um dos meus gurus, assim. Você fala, ah, pessoas que te inspiram. Você conhece o Seth? Você conhece o Seth Golden? Não, não. É, ele é um do meu mundo de marketing. Ele, para mim, é o guru de verdade. Você manda para mim por WhatsApp o nome dele? É, ele tem vários livros escritos. E ele é um cara, assim, que para mim é um mito. E ele quase nunca aparecia no Instagram. Ele é um escritor. Ele tem alguns cursos nos Estados Unidos. Ele foi vice-presidente do Yahoo. Ele é incrível. Um careca com os óculos coloridos. Ele é maravilhoso. Ah, ok. Já sei quem é. Sabe quem é? É só você falar careca, óculos coloridos. Que ele escreveu aquele livro, The Purple Cow, que mexe com a cabeça de todo mundo, né? A Vaca Roxa. Não sei se você já leu esse livro. Que é incrível mesmo sobre como você ser notável. Como você se destacar no meio da multidão. Ele tem vídeos, TED Talks, tudo incrível. E hoje eu estava olhando ele no Instagram. Quando ele entrou ao vivo no Instagram, eu falei assim, meu Deus, que oportunidade ver o Seth ao vivo. Porque ele é uma figura meio rara, assim, não é muito fácil você ver. Então, eu pensei, gente, que mundo fascinante. Que coisa incrível que o Instagram está proporcionando. Que a própria quarentena, porque ele está aparecendo, né? Pessoas que você admira, inspira. Estão aparecendo mais. Eu vou te contar uma coisa que me aconteceu nessa quarentena que eu não acreditei. Você já ouviu falar naquele Donald Robertson? Ele é considerado o novo Andy Warhol da arte. Ele faz as artes da Louis Vuitton. Ele fez agora o gel da Dior, o álcool gel da Vuitton também. Ele é um artista, né? Eu não comecei a falar com ele por DM. Ele é um senhor. Tem netinhos. Deus, ele não fez o meu retrato de presente. Eu já postei tudo. Uma coisa inacreditável. Ah, que incrível. Inacreditável, é. E as pessoas são assim. Quanto mais as que realmente não são... Que são os verdadeiros gurus, né? Porque tem muitos falsos gurus aí. Porque aqueles que são as referências mesmo, aquelas pessoas que inspiram a gente, elas são assim. Elas não chegaram à toa ali. Elas são simples. Elas são próximas. Elas são queridas, né? Os verdadeiros. Olha, eu trabalhando com pessoas internacionais, poderosas, Carolina Herrera, Sherry Stone, todo mundo é igual. Tem dia de cabelo ruim, tem dor de barriga, tem olheira. Por exemplo, a Carolina Herrera mostrava para mim no celular a foto dos netinhos dela, né? E que ela estava muito cansada, porque já estava viajando o mundo para divulgar o perfume. Todo mundo é igual, gente, né? É, exatamente. E não tenham vergonha de pedir. Você sonha trabalhar num lugar, né? Quantas e quantas pessoas começaram uma carreira brilhante assim. Sim, sim. É aquela velha história. Gente, olha, eu quero... Antes que daqui a pouco essa live acaba, mas você... Duas coisas. Indica aí dois, três Instagrams que você acha que vale a pena seguir, que você adora. Tá, então vamos lá. Eu gosto muito da minha amiga Paula Abreu, que é a Escolha Sua Vida, né? Que para mim sempre foi uma mentora de vida. Paula Abreu. É, mas o arroba dela é Arroba Escolha Sua Vida. Olha só. Arroba Escolha Sua Vida. Tô anotando. Que é da área de desenvolvimento pessoal. É, gosto muito do Gary Vida. Do Gary Vida. Ah, eu adoro ele. Amo esse daí, eu já sigo. É um louco de pedra, mas que tipo acelera a gente. O que ele fala é fuck. Mas olha, ele é um exemplo de personal brand, né? Porque ao mesmo tempo que ele é isso, o discurso dele, as palavras dele, ele fala de quê? Ele fala de kindness, de gratitude. É isso. A mensagem dele parece que é só sobre business, trabalho. Se você for espremer e ver a essência, é isso. Ele é um cara que ajuda muito a gente a perder o medo do julgamento, que é uma coisa essencial para você estourar em rede social. Para você efetivamente construir uma audiência engajada. Porque enquanto a gente está ali muito com medo do que as pessoas vão falar, muito tensa, a gente não se expressa na nossa melhor versão. Não tem como. É, é aquela frase que eu amo, eu nem sei de quem é, e por não saber que era impossível, foi lá e fez. Exatamente. Então, o Gary Vee, eu super amo. O que mais? O Seth, que para mim é assim, um guruzão, ele é quase inatingível. O que escreve? Seth Golden, é S-E-T-H-G-O-D-I-N. Sim. N. E tem uns perfis, assim, que eu acho lindos, um ilustrador que eu sempre sigo, que ele bomba muito também, porque os desenhos dele, as mensagens dele são muito lindas. É o Life on a Draw, que eu sempre vejo, as ilustrações dele, o trabalho dele. é Michelle Obama, que eu sou completamente apaixonada. Ah, é a Michelle, eu sou apaixonada por ela também, a mulher do século. Eu gosto de seguir a Oprah também, porque você vê ela cozinhando. Uma mulher tão poderosa, e de verdade, catando legumes no sítio dela. Quer dizer, ela poderia estar num palácio, mandando o sujo, e ela está lá colhendo cenoura, mexendo com a terra. antes de acabar, essa live deve estar no finalzinho, o que você acha do mundo que vai ser agora, quando nós voltarmos? O que terá mudado? Você acha que as pessoas mudaram ou não mudaram nada? Tem aquele... Leandro Karnal, ele disse que nada, quem era gente ruim vai continuar sendo ruim, quem era do bem vai continuar sendo do bem. O que você acha que vai ser? O famoso The New Normal, que todo mundo fala, só se fala no The New Normal. Eu tenho uma visão otimista da vida, muito, e das pessoas. e eu acho que já está mudando, eu, a minha volta, e eu acho que a gente também enxerga muito aquilo que a gente sente, né? Porque a gente recorta a realidade e a gente enxerga, e a gente atrai também aquilo que a gente é, que a gente emana. Por isso que todo mundo que está com medo em casa, medo de pegar o Covid, o medo só tem poder até que você o encare de frente. E o medo atrai exatamente o que você teme. Eu nunca me esqueço um amigo meu, maquiador mais famoso de todos os tempos, no salão que ele tinha, morreu todo mundo de AIDS. Ele tinha um medo tão grande de morrer de AIDS. Sabe como ele morreu? Ele não morreu de AIDS. Ele atraiu a morte. Ele foi brecar no pedágio, acelerou. Morreu da pancada no concreto. Então, quer dizer, não tema. Faz o que tem que ser feito. Sabe? Tem que ficar de quarentena? Tem. Sabe? E uma coisa que era uma frase que está na cama do Chico Xavier, né? Ai, eu adoro. A gente adora. A gente já vier aqui. Adoro. A gente adora aqui. Meu marido ama. Isso também vai passar. E o maior exemplo de se reinventar é onde você está agora. Eu amo Marrakech. E agora fazia tempo que eu não passava em Lisboa e passei três dias lá depois de Marrakech. Eu fiquei chocado. O que Portugal era literalmente o clube da Europa, como se falava, agora saiu no New York Times o lugar mais para ir viajar. Eu adoro. Saia do Chiquermo, das celebridades, de Madonna, de Bruce Willis, sabe? Todo mundo indo para lá. Eles, em dez anos, o que eles mudaram? Mais de dez restaurantes do Chapéu, no Guia Michelin. É uma cidade... Antigamente, eu falava, um dia, eu quero ter apartamento em New York. Hoje em dia, eu queria ter em Portugal. onde você poderia imaginar. Então, isso para mim é um exemplo de se reinventar. Sim, é uma qualidade de vida muito desejada que eu queria muito para mim, sabe? Aprendo muito com o ritmo. Parece assim que a noção de tempo aqui é outra. Para mim, faz muito bem, porque eu sou uma pessoa muito acelerada. Então, faz muito bem. Não adianta você estressar aqui, não. O ritmo de vida, as pessoas são mais tranquilas, né? Elas vivem, o momento que tem que viver. Não adianta você acelerar alguém num restaurante, não sei o quê. Então, acho isso muito legal. A gente está aprendendo a viver o momento presente, né? Nessa quarentena. Todo mundo tem que viver um dia depois do outro. Se me perguntar, minha filha adolescente pergunta, quanto tempo vai durar a mãe? A gente não sabe. Como vai ser? A gente não sabe. Ah, eu vou conseguir ver minha mãe no Brasil? Não sei. Eu vou conseguir passar o verão no Brasil? Não sei. Meu marido vai fazer 50 anos, a gente vai fazer uma viagem, e agora? Não sei. Está tudo assim. Não adianta, você tem que viver um dia de cada vez. Exato. Tem um livro que eu amo também, O Poder do Agora. Sim, é ótimo. Eu amo esse livro. Conheço também. Conheço. Essa live é sua. Essa live é sua. Essa live é sua. Para nós encerrarmos. Olha, já estamos uma hora e dez. Nem sei como não caiu. E não caiu. Você sabe por que não caiu? Isso é novidade. O Instagram está testando. Ele está testando aumentar o tempo de live para algumas pessoas. Como você, meu bem, é uma pessoa muito querida aqui, uma celebridade nesse Instagram, você acabou de descobrir que você foi agraciado com essa nova. uma hora e dez certinho. Olha, esse live é seu. Fala o que você quiser. Passa uma mensagem para a audiência. É só elogio. Você fala com propriedade. Que live maravilhosa. Isso sim que é uma live. Carol, só elogio. Ai, meu Deus. Que lindo. Ó, eu vou falar o seguinte. É possível, sim, se reinventar. Tem muita gente se reinventando. Se você faz uma atividade nesse momento, muita gente da área de estética e cabeleireiro, manicure, esteticista, que realmente depende da sua presença física, pelo menos, não saia da lembrança do seu cliente. Não se retraia. Não fique sem postar. Não adianta a gente querer aparecer só no dia de vender. Se você se mantiver se comunicando intensamente com o seu cliente, quando as coisas voltarem ao normal e elas vão voltar, você vai ter a reciprocidade, a gratidão do seu cliente. Você vai estar na lembrança. E nesse momento, ensine tudo que você puder. Tudo. Se antes a sua cliente fazia a unha com você, ensine ela. Ensine ela enquanto ela está em casa a cuidar das unhas. Ensine ela a cuidar do cabelo enquanto ela está em casa. Porque ensinar, em última análise, é vender. A melhor forma de vender hoje em dia é você ensinar. Incrível. Eu também sempre contei tudo. O universo abundante tem para todos. Exatamente. Outro dia, Marco, você estava falando aqui dos olhos na live com a Adriana Galisteu. Foi a primeira live que eu fiquei aqui um tempão assistindo a sua. E eu fiquei vidrada porque a gente está em casa que eu falei as necessidades vão mudando. O nosso interesse vai migrando. E é só isso que a gente tem que prestar atenção. para onde está migrando o interesse das nossas clientes. Então, eu não consigo mais ir ao salão todo mês, toda semana, como eu ia. Então, meu cabelo está com a ponta ressecada e tal. Então, aquele tema da live prendeu a minha atenção porque você ensinou tanto, você entregou tão generosamente tanto, você falou óleo disso, óleo daquilo, é barato, não precisa comprar caro, vai ali na farmácia na esquina da sua. Óleo de mosqueta é tão barato e já usa na pele também. Eu fui na farmácia e encomendei que não tinha aqui o óleo de rosa mosqueta, aí hoje meu marido foi pegar, trouxe para mim. Por quê? Porque foi o que você me entregou de valor naquele dia e eu estava interessada no assunto. então as pessoas têm interesses diversos, a gente precisa entender qual é o interesse da nossa audiência e entregar valor, entregando coisas úteis, informação, ensine mesmo, não tenha medo de ensinar, porque as pessoas não vão deixar de comprar de você ou deixar de ir no salão porque você está ensinando. Olha, muito interessante isso que você está falando agora, Carol, repete. Né, gente? Eu sempre pensei assim, aquela mentalidade anos 80, sabe? O maquiador, chegava alguém, virava a cadeira para ninguém olhar o truque dele, isso não existe. Mas é isso que dá engajamento. Passaram o dom que Deus nos deu. Mas isso que dá engajamento. Muita gente se ressente e fala para mim, ai, Carol, eu não tenho engajamento, ninguém conversa comigo, eu faço uma pergunta e fico no vácuo, ninguém responde, eu falo no histórico. Por quê? Porque primeiro você tem que entregar valor. Se as pessoas não estão engajadas com você, elas não estão, de fato, é recebendo o valor que você poderia estar dando. Então, a gente tem que dar, 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 sem economizar. A gente tem que dar muito, porque é essa reciprocidade que a gente desperta nas pessoas, que a gente ativa nas pessoas, que produz o engajamento. E a venda, ela vem a partir do momento que você está engajando as pessoas. É como se fosse, é como se você estivesse tirando a temperatura. Você quer vender para uma audiência? Tá, bota o termômetro lá. A audiência está aquecida ou não está aquecida, né? E se não está tendo engajamento, significa que não está tendo um aquecimento dessas audiências. As pessoas estão aqui na sua live, Marco, falando assim, Marco, você é maravilhoso, Marco, você me inspira, Marco, você, eu te admiro muito, Marco, eu admiro a sua história. Por quê? Porque se você não estivesse falando, compartilhando, estivesse com medo de dizerem assim, ah, vamos dizer que é ego. Você falou assim, não, isso não é ego, não, eu quero contar a minha história, porque eu tenho orgulho da minha história. Eu não tenho, não vou ter pudor de falar que eu sou o primeiro brasileiro a ter uma linha de produtos na Sephora. Se você não falasse isso, eu não ia saber. Se você não falar, eu não ia estar na tua, hoje no teu stories, eu estava lá, te acompanhando, vendo os produtos que você estava divulgando. Eu fiquei com uma vontade imediata de comprar aquela máscara. Primeiro, porque eu estou precisando, está no meu momento. segundo, porque da maneira que você vende apaixonada a máscara, eu fiquei com vontade de comprar. Então, a vida é um conjunto, ela é um conjunto de coisas. Exatamente, concordo plenamente com tudo que você falou. Não é verdade? Eu vou inclusive comprar aquela máscara. Agora, uma coisa que eu falo muito, que a vida me ensinou também, que esse papo está tão gostoso, que é a lei do vácuo, do buraco negro. Sabe como ele é? Gente, pessoas muito acumulativas. O mundo não comporta mais uma mulher ter 30 bolsas, 50 bolsas de grife. Sabe, você abre o teu... Isso, para mim, foi uma coisa libertadora. Quando você abre o teu guarda-roupa, sabe, você vê roupas que você não usa lá, aquilo lotado, entupido. Aí, um dia a moda volta, volta uma volta diferente. O que você não usa faz um ano, não é mais teu, é do universo. Libera, dá, para quem toca o teu coração, e às vezes é embaixo do teu teto. Uma pessoa que trabalha na tua casa, é um porteiro, é uma amiga que está passando uma maré não muito boa. quando você dá de coração, sem intenção, o que isso vai te retornar, lá você tirou, fica um buraco, né? O universo registra e vai preencher aquilo com inúmeras bênçãos. Você conhece a pessoa dos teus sonhos, você ter uma saúde e não pegar a Covid, o emprego que você tanto esperava, sabe? E há infinitas possibilidades. o mundo não comporta mais isso, né? E aí, por exemplo, a gente... Todo mundo sonha fazer uma viagem dos sonhos. Agora a gente sabe que tão cedo ninguém vai viajar. Viaja aqui, ó. Exatamente. Viaja nos livros de capa dura com fotos maravilhosas. Sabe? Eu vivo... Aí muita gente perguntando, esse livro que me ensinou ter a consciência, porque era assim. Eu me preocupava tanto, Carol, né? Aí é o meu momento, é o meu momento, é o meu momento. Eu trabalhei 20 anos sem ter o dia livre, porque aos domingos, né? As capas de revistas eram feitas que as famosas não estão gravando. Então eu passei 20 anos sem lembrar a delícia que é sentar uma família em volta de um prato de uma macarronada. Sabe? falar alto, dar risada, fazer um churrasco, né? E é isso que muita gente perguntando. O nome do livro, gente, é O Poder do Agora. Tá? Em português tem... Mas tem até no... Como se chama? No... No YouTube. Tem trecho de 10 minutos, 20 minutos, de meia hora. Carol... Ele é um livro... Ele é um livro mais denso, né? Um pouco mais de... Você tem que insistir um pouquinho às vezes pra ler porque não é uma leitura muito fácil. Mas ele, quando você vira aquela chave ali, ajuda muito a você passar por todos os perrengues, né? Da vida. Carol, foi uma delícia esse papo. É. Eu vou dar uma dica pro pessoal só aqui porque o Dia das Mães... Dê o que você quiser. A live é sua. Fala tudo. O Dia das Mães tá chegando. Como você falou, é uma data do varejo forte que movimenta muito, né? A economia. Todo mundo precisa, todo mundo quer agradar. Fala tudo. Mas agora que tá longe, né? Então, gente, assim, todo mundo que tem um negócio, seja ele qual for, crie o seu vale presente online agora. Não importa se o que você vende é um serviço, se o que você vende é um serviço de estética como o Marco, ou se é um curso online como eu, tá? Ou se você vende uma roupa, se você vende uma bolsa, se você... Ou uma caça de brigadeiro. Qualquer coisa. Cria. Cria o seu vale presente e dá oportunidade pras pessoas que são os seus clientes, que se relacionavam com você. Dá oportunidade dos clientes te apoiarem. Porque eu vejo que muitos... Eu conversei no início da pandemia com alguns empresários, clientes meus, e todo mundo com muito receio, medo de vender porque botou na cabeça que não é o momento de vender. Gente, quem tá podendo vender tem obrigação de vender. Porque se as pessoas estão comprando, você tem obrigação de vender. Porque a economia depende de pessoas que estão conseguindo vender. Isso, por isso que eu tenho falado muito que a minha missão que tenho tantos seguidores, sou uma pessoa conhecida, gente, pelo amor de Deus, compre no mercadinho do lado da tua casa, não vai comprar nas grandes redes. Esses têm bala pra aguentar muito tempo fechado. Vamos comprar do lado, na vendinha, no mercadinho, sabe, flores. Uma flor muda a energia de uma casa pra evitar ter milhões, milhares de demissões. Compra, a tua casa fica linda, a pessoa que você pode mandar uma orquídea, a pessoa fica com âmago, né, num estado de... Poxa, lembrou de mim num dia desses. São pequenos, sabe, o Obama fez isso. Quando veio aquela explosão, acho que de 2008, né, não me lembro, do Real Estate, ele foi na frente da TV e falou, gastem, consumam, diferente dos japoneses que retraem, não compram nada e a economia fica estagnada. Quem tem condições, energia, dinheiro, é energia. o Deepak Chopra fala isso, se você não gasta é que nem sangue, coagula, tá? Exatamente. Se você não doa. Exatamente. E assim, enquanto você está com medo de vender e ser julgado, ah, porque nesse momento está me oferecendo uma coisa que não é útil. Exemplo, eu tenho clientes que são donas de lojas de roupa. Ah, esse não é o momento de oferecer. Não, é engano seu. Tem pessoas que vão querer comprar. Elas, a compra de Natal. Caiu, não? Volta, Marcos. Não, ligou aqui e deu um. Tá. Mas, exatamente. Sabe aquela história da vovó? Perguntar, não ofende. Aquela fase do tempo da nossa... Perguntar, não ofende. Se você fizer isso, tudo é como se faz. Se você fizer num tom, você não está sendo vendedor chato. Você não está empurrando nada para ninguém. Você só está simplesmente colocando na mesa aquilo que é uma oferta. É uma oferta para as pessoas. Você não precisa empurrar nada. E você faz isso com relacionamento, ligando para os clientes que você já tem. Deixa as pessoas te apoiarem. Eu tenho uma cliente que é dona de uma clínica de estética e um dia eu estava fazendo uma live e ela falou que estava arrasada, que tinha fechado as portas, que estava sem receber nada há um tempão. Aí ela disse que depois da live ela criou coragem, ligou para... Eu acho que foram... Ela falou eu liguei para 20 clientes e em poucos dias eu que estava sem nada, eu vendi antecipadamente 12 sessões. Ou seja, ela gerou um caixa, antecipou o caixa. E se ela não tivesse perguntado para aqueles clientes que gostam dela, que estavam acostumadas a estar ali com ela, todos os meses, todas as semanas, eles não teriam tido a oportunidade de ajudá-la. Eu tenho... Você respondeu uma pergunta que eu não podia encerrar esse nosso papo delicioso sem te perguntar isso. Por exemplo, vamos falar salões de beleza que é o meu métier, meu business. Vale a pena fazer esse voucher com uma atração, um desconto. Eu acho que mais do que desconto é você dar um serviço a mais. Um serviço a mais, uma coisa... E para ela utilizar é um dinheiro que vai entrar no caixa do salão e ela utiliza quando abrir o salão. Vale a pena fazer isso no momento atual em qualquer business que você tenha? Sim, vale a pena e embala isso também, para isso ficar mais atrativo, vendável, com a cara da data promocional, que foi o que a minha cliente fez com as santas, que ela vestiu as santas, decorou as... E está todo mundo comprando por quê? Ninguém pensaria em comprar aquilo no dia das mães, ninguém. Tem obrigação de manter ele aberto, de pagar seus funcionários. Eu vi, Marco, que você disse que enquanto você tiver dinheiro você não vai demitir ninguém, que você tirou dinheiro do próprio bolso para pagar seus 150 funcionários. E isso... Foi verdade. E eu vi que você falou isso no Instagram. E isso por si só já é... Só essa informação já é uma atitude que gera muita empatia e que gera reciprocidade das pessoas que são suas clientes, sua base de clientes, sua clientela, sua base de seguidores. E com certeza você vai ter muito mais aceitação, receptividade quando você vem e coloca com essa comunicação. olha, a gente está fazendo aqui uma ação antecipada. Você vai... Como eu vi que você está fazendo, você compra 200 e ganha 300 em serviço ou ganha 200 e, sei lá, no dia que abrir o salão vai ter um cocktail, um happy hour com o Marco. E aí todas as clientes que compraram vão ter, vão participar dessa festa. Ou você vai ter um jantar na casa do Marco e você faz uns vouchers com valores mais altos e todo mundo tem direito a participar um jantar, uma confraternização sabe-se lá quando, não importa. O que importa é que muita gente vai querer apostar nisso, muita gente vai apoiar. É isso que eu... A gente não pode apostar só na maldade das pessoas, a gente tem que apostar na bondade das pessoas. Isso! Eu tenho um restaurante que eu frequentava no Rio, eu morei 20 anos no Rio, minha carreira foi lá, trabalhei lá e era na esquina da minha casa na Gávea, bem pequenininho, chamava Casa da Pata. Eu tomava café da manhã todos os finais de semana lá. Então, eu estou na base de e-mails dele na lista. Até hoje, eu moro em Portugal e eu recebo os e-mails deles. E aí, esses dias, chega um e-mail dos donos, que é o Álvaro e a Tata, não sei se... Não, é Álvaro e esqueci o nome da esposa dele. Eles assinam o e-mail e eles fizeram uma vaquinha virtual, mandaram para os clientes da lista de e-mails dizendo precisamos de uma forcinha. O título do e-mail era assim, precisamos de uma forcinha. E eu abri, imediatamente li aquele e-mail e eles falavam o seguinte, vamos fazer um fiado ao contrário? Olha que incrível. Um fiado ao contrário era o quê? Faça, compre o seu voucher de 100 reais, 200, não importa e você nos ajuda a pagar os 13 funcionários da casa para a gente, com isso, você está nos ajudando, a gente não vai demitir ninguém. E você tem até 31 de dezembro para retirar a encomenda quando tudo isso voltar ao normal. Gente, que coisa incrível. Por que eles vão ter vergonha? Por que eles vão ter pudor de fazer uma coisa dessa? Porque no fundo eles estão se dirigindo para as pessoas que estão lá todos os finais de semana e que adoram a maneira dele receber as pessoas no café da manhã, que adoram os bolos deles, que fazem as encomendas. É o momento da gente se comunicar. Tudo é o tom, a maneira que você faz, é a comunicação, entendeu? Totalmente. Não tenha medo de pedir, sabe? Olha, cada história, cada biografia que eu já li na minha vida e olha uma dica, gente, que eu quero dar para vocês, que agora está todo mundo aí ligado na internet, um filme que eu achei o filme do ano, acho que da década, Milagre da Célula 7. Você já viu? Ainda não vi, anotei para ver. Nossa, imperdível esse filme. Eu chorei até 5 horas da manhã, mas o final é feliz, tá? É que o filme é turco. Mas você assistiu a série da Madame... Madame C.G. Walker. Amei. Maravilhoso, né? Amei aquela atriz. Assisti e tem para a alma. Quatro capítulos. Exatamente. Deu uma tacada só. Achei isso também, a minissérie do ano. Do ano. E quebra muitos estigmas. Madame C.G. Walker. Exatamente. Madame C.G. Walker. E quebra muitos estigmas de todo mundo, né? A mulher construiu um império, virou uma bilionária, né? Uma negra americana, pobre. E era gorda, a vida inteira foi traída. Traída. Por pessoas, pelo marido. E ela foi a primeira a usar, né? Aquela técnica de alisar o cabelo com creme. Ela criou esse creme, né? E como que ela começou? Colocando a vergonha de lado, o ego de lado. Primeiro, ela pediu para ser a vendedora daquela mulher mal-caráter lá. Depois que não deu certo, ela foi para o meio da rua. Foi mostrar que ela tinha uma solução para o problema das pessoas. Ela não estava vendendo produto. Ela estava vendendo uma transformação de vida para as pessoas. E ela mostrou isso. E as pessoas nunca teriam acesso e as pessoas ficaram extremamente agradecidas. Então, aquilo é o exemplo, é a síntese do que é você ter uma solução para problemas e transformar isso em produto, em venda e serviço. Não pensar em produto, pensar em solução, né? Outra coisa também que a vida me ensinou, Carol, Teve gente que teve infância difícil, mães difíceis, foram violentadas por padrasto, por vizinho, o fator de você ter tido uma infância difícil não é sinônimo de você ser um fracasso. Você determina aqui, ó. Onde você quer estar. O passado já passou. Você é dono exclusivamente da sua vida. Mono, ó o barulho aí. Eu tirei o fone aqui e o barulho. Então, Marco, assim, é tanta coisa, sabe? Que eu tenho vontade de falar com as pessoas porque cada caso de sucesso que volta para mim, que vem o feedback, que eu vejo as pessoas dizendo aquela live fez diferença na minha vida, aquele vídeo fez diferença. Assim, isso é um incentivo danado, né? Para a gente continuar. Porque isso também, estar aqui gerando conteúdo, estar com você, né? A gente também sacrifica um monte de coisa do nosso tempo, do nosso negócio, Então, esse feedback alimenta. Porque vira... Estar na rede social com o tempo vira uma missão. É mais do que só para promover o seu negócio. Vira uma missão. Olha que lindo isso que você falou. Concordo plenamente. Hoje eu acordei, eu pensei, eu vou fazer minha palestra de presente para as pessoas, que eu cobro uma nota. É um momento que elas estão tristes, elas estão em casa, eu vou fazer essa palestra. Ah, estou arriscado ninguém querer mais. tudo bem, faz parte, eu crio outra, né? Não, faça. Imagina, Marco, é completamente diferente. Você não está vendendo informação, você está vendendo a experiência de estar com você. Então, as pessoas não vão querer deixar de comprar a sua palestra depois porque você veio aqui e deu um conteúdo parecido, entendeu? Ou deu o mesmo conteúdo, não importa. porque com esse conteúdo as pessoas vão se conectar mais, vão se inspirar mais e a empresa mais do que nunca vai querer você. A sua presença, a sua pessoa, as suas energias, sabe? São coisas completamente diferentes, são experiências diferentes. Gente, para quem entrou agora, estamos encerrando uma hora e 35 minutos de live. e me repete para a gente aí o seu Insta, mas está lá no meu feed a nossa foto. Repete seu Insta. É arroba carolinecaracasmarketing. Marco, fica à vontade quando você quiser encerrar, né? Porque eu sei que a gente já passou toda a vida. E você entra lá, tá? Você entra lá, você vai saber realmente como ganhar dinheiro em tempos de crise usando outras redes sociais com uma pessoa que fala com propriedade, que é desse business já há cinco anos. Meu amor, muito obrigado. Agradeço muito. Foi incrível. É uma honra. É um bálsamo, é uma delícia te ouvir. E, ó, depois quando voltar ao normal, vamos ver o que aconteceu do mundo, faremos outra live com o novo... Como que é o novo agora? É o novo normal. O novo normal. É. A gente faz a live só sobre o novo normal, né? Eu acho que é tanta coisa que vai mudar, vai mudar tanto. Não é... Eu creio absolutamente tudo tem o dedo de Deus e tudo muda para melhor. Sim. Um beijo. Um beijo, meu amor. Desculpa te esticar tanto, mas é tão gostoso de te ouvir. Não, foi uma honra. Foram duas lives, né? Mas valeu a pena. Quase duas. Uma honra muito grande estar aqui, viu? Obrigada pelo convite. Obrigado de coração. Você é o máximo. Um beijo. Vem me visitar em Portugal. Vou visitar, Irendo, você vai me levar a conhecer ou como chama a praia aí que eu estou louco para ir? Algarve. Ah, vamos. Com certeza. Vamos no Algarve. Está marcado. Meu marido já está assim. Está marcado. Fala que está marcado. Que ele é muito simpático. Estou impressionado com você, com a sua humildade, com a sua simpatia aqui. Ah, estamos todos no mesmo barco. Dá um abração para ele. E eu vou lá cuidar dessas madeixas em São Paulo que de vez em quando, quando puder viajar, eu estou lá. Porque eu estou sempre lá trabalhando, fazendo palestra. Demorou. E vamos sair para jantar, para comentar. Lembra quando a gente estava enjaulado? Estava trancado? Pois é. E que a gente se conheceu assim, né? Porque se não estivesse enjaulado, a gente não estaria conectado. Olha que legal. Não estaria conectado. E vamos aproveitar e mandar um beijo para a Edis, de Paris. Obrigada, Edis, por ter feito essa ponte aqui maravilhosa. Tá bom? Obrigada, Marco. Um beijo. Eu que agradeço, meu amor. Tchau. Beijo.